Muitas pessoas têm dúvidas em relação aos carregadores piratas, aquele que você compra na lojinha da esquina, tá? Afinal, ele estraga o celular? É isso que a gente vai comentar nesse vídeo aqui. E aí galera, até que eu me chamo Darlos Lima e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. É o seguinte pessoal, os carregadores piratas podem causar alguns problemas no seu celular, pois esse tipo de carregador pode liberar mais tensão do que o seu celular suporta. Isso pode diminuir a vida útil da bateria, pode causar aí, né, pode queimar no caso aí, componentes internos do aparelho e em casos mais extremos pode causar até explosão. Ah Darlos, mas eu uso esse tipo de carregador cara, há um tempão e não tem problema nenhum. Calma aí, esse aí é um caso à parte e o recomendado é sempre utilizar carregadores originais. Eu sei que a tentação de pagar mais barato é muito grande pessoal, mas pensa só o seguinte, se der algum problema no teu celular, o prejuízo pode ser bem maior. Então a resposta é verdade. Carregadores piratas podem sim estragar o teu celular. Então se você gostou desse novo quadro aqui do canal, onde eu trago mitos e verdades do mundo da tecnologia, já deixa o like, tá? Isso é muito importante. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, meu amigo, se inscreve aí, tá esperando o que? E se inscreve, ativa o sininho que é muito importante. Eu vou ficando por aqui e um forte abraço, tá? Nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho